É um equatoriano, pelo amor de Deus, é um equatoriano. Parabéns! Parabéns, time filho da puta! Parabéns! Rogério Senna, fora! Fora! Time mal treinado! Departamento médico ruim do caralho, entregaram a taça pro Palmeiras! Parabéns! Parabéns! Bando de incompetente! Bando de incompetente! Fora todos eles! Parabéns! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram! Agora vai ficar um mês sem jogar agora! Parabéns! Que vexame histórico! Que vexame, cara! Entregaram a taça pro Palmeiras! Não, nem vou mais acompanhar esse paulista, mano! Palmeiras campeão! Palmeiras campeão! Pode comemorar título, Palmeiras! O único time que poderia, talvez, talvez, que eu acho difícil ver no jogo de hoje, tirar a taça do Palmeiras era o São Paulo! Era o São Paulo! Porque era o Corinthians ou o São Paulo! Eu falei no começo! Tá entre três times! Palmeiras, Corinthians e São Paulo esse paulista! Tava entre esses três o paulista! E vocês conseguiram! Vocês conseguiram! Deixou o Palmeiras ser campeão de novo! Parabéns! Parabéns! Isso que dá ter uma diretoria fraca! Ter um técnico ruim! Ter um técnico ruim! Porque o time é mal treinado! Essas contusões! É porque o time é mal treinado! O Jardim, você pode ter um segundo gol e um ídolo! Mas como técnico, você é muito fraco! Você é muito fraco! O Jardim, você pode ter um técnico ruim! Mano, não dá! Inacreditável! Inadmissível! Os caras vão soar mais aqui demais! Antes de mais do... Mano, você é da vida! Campeonato paulista de futebol! Fora, Rosário do Céu! Fora! Não quero você aqui mais! Não quero você abaixar toda a energia da minha casa aqui com... Com a negatividade bem forte com o São Paulo jogando! Mano, não dá! Não dá! Mano, a grande... O que você tem de testa? O São Paulo tem de poder jogar bola, mano! Eliminam um gigante! Ah, mano! Isso aí, mano! Sai pro agressão! Não dá um chutebol, mano! O agressão também consegue a sua... Não, você tem organizado, organizando o quê? 14 caras machucados, 15 caras... Hoje, hoje aconteceu mais um capítulo humilhante, vergonhoso na história do São Paulo Futebol Clube. São anos e anos e anos de humilhações! Fomos eliminados pelo poderoso Água Santa! Hoje, se não bastou ele cagar no caralho da escalação do time, coisa que ele faz, desde quando ele chegou no São Paulo, esse projeto de treinador, ele cagou nas substituições, acabou com o time. E você, idólatra do CN, lambi-saco, idólatra de pessoa, ao invés de idolatrar a camisa, a instituição, você que passou pano pra ele até hoje, você tem a sua contribuição nessa vergonha que aconteceu hoje. Você tem a sua contribuição, porque há muito tempo deu pra ver que esse trabalho dele não vai levar o São Paulo a lugar nenhum. E outra coisa, seu Júlio Cazares, se você tiver um pingo de vergonha, você não entra no brasileiro com o CN de treinador. Agora, se você quiser manter ele como treinador, seu Júlio Cazares, você vai ser o grande responsável por levar o São Paulo pra uma porra de uma segunda divisão. Você vai ser o grande responsável por levar o São Paulo, porque esse time do São Paulo que fez esse paulista podre, imundo, briga pra não cair no brasileiro. Vou falar, uma das maiores vergonhas que eu vi do São Paulo Futebol Clube, não, porque, e 11, 12 anos pra cá, só vergonha, só jogadores ridículos, treinador ruim, presidente, mentecapto horroroso. Porra, que brincadeira do caralho que é essa com 20 milhões de São Paulinos? Que brincadeira que é essa que vocês estão fazendo com a nação que colocou, cara? Que brincadeira que é essa aí, porra? Primeiro, tem que ser mandado ele embora, vamos começar de cima. Esse presidentinho, ridículo, medonho, horroroso, burro, que mantém o Rogério Senna como treinador, que só contrata jogadores ridículos, ridículos. E aí, fala pra mim, tudo bem, ó, o Allianz Parque, o estádio deles é bonito, né, Guilherme? O estádio é bonito, bem montado, bonito, gostei, tá? Tem uma acústica que é foda, o barulho lá, é, beleza. Só que eu tô acostumado com o Morumbi, é pequeno o estádio deles, mas a acústica é boa, o estádio é bonito, e eu não gostei do gramado. Viu, ô, seu presidente burro, tanto lugar pra você mandar, sapote de jogo, mandou lá. O Ferrares já tinha torcido o joelho, agora foi o Galopo, Rato, o Elen torceu o tornozelo. Porra, ô, ô, você tá com a cabeça de mandar o jogo no Allianz Parque, seu mentecapto da presidência, caralho. Vai tomar no curso o jogador, se é das fritas, o ESP, o Reconazamento, esses mil vícios sem vergonha. Vão pra puta que pariu, quer brigar agora? Vão brigar na casa do caralho, seu filha das puta, seu morfético, vão pra puta que pariu, vão tomar no curso, seu Lazarento. Rogério Sene, se você não sair do Morumbi agora, você é pra puta que pariu, seu morfético, Lazarento. Vem agora. Vem agora. Vai tomar no curso, filho das puta, vai que tu vem. Ah, tá louco, Rafael. Teu bem demais. Ah, louco. Ah, passando mal, tá eliminado, passei até mal. Tá eliminado, São Paulo. Mais um vexame desse time. Mais um vexame histórico desse time. Mais vexame, vexame, vexame. E lista de vexame desse time. Pelo amor de Deus. Ah, eu tô, ó, eu passando mal. Nem água, nem água quer beber, cara. Quer nem beber água nunca mais na vida. Nem água eu quero beber. Mais um vexame histórico desse time. E o Palmeiras campeão paulista. Vai cagar, ó. Tô de saco, cheio da vontade de largar a mão de tudo. Nossa, você tá louco? Tô passando mal, cara. Não consegui nem assistir os outros pênaltis. Nem os outros pênaltis consegui assistir, cara. Nem consegui assistir os outros pênaltis. Passando mal, rapaz. Tá louco que time Lazarento, cara. Que dureza é ser São Paulo, rapaz. Que triste que é ser São Paulo. Tá louco, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, eu vou te falar pra você. Mano, tá doendo. Como eu tô triste, cara. Não sei o que falar, cara. Eu tô decepcionado. E o pior, cara, que eu zoei tanto o corintiano ontem pra ser humilhado, zoado hoje. Mas a minha indignação, cara. Me perdoa, torcedor. Não dá mais, não dá mais. Rogério não dá mais. Esse cara é ruim demais, cara. Param com esse negócio que tá tirando leite de pedra. Param com esse negócio que nós não temos jogador. Nós não temos padrão de jogo. Nós não temos esquema tático. O técnico é o entregador de colete. Gente, é água santa. É água santa, cara. O cara só que o goleiro só fez uma defesa o jogo inteiro, cara. É impossível. Aí o cara vai fazendo mudança. Só vai colocando o volante. E aí entra o vilhote do Pablo Maia. Não sai, Nestor. Eu não entendo o que esse cara quer. Eu não entendo o esquema de jogo do Rogério. Eu não consigo entender. Alguém analista, me ensina. O que esse cara faz, eu não entendo. Bosta nenhuma, cara. É. Todos os indícios de vexame por São Paulo por esse jogo. Joamos o Corinthians ontem. São Paulo foi jogar no Allianz Parque. Pra piada ser maior ainda. Pra piada ser maior ainda. Tá bom? Eu tô cansado. Eu passei o jogo puto. Puto. Porque eu não vi a esperança do São Paulo fazer um gol sequer. Porque o que eu mais vi foi Rafael, Alan Franco e Beraldo tocar na bola. Tá fácil ser jogador do São Paulo. Nesse time do Rogério Senne. É só roubar a bola e tocar pra trás. Eu tô cansado. A gente bateu o campeonato inteiro. Caralho. Falamos que não ia pra lugar nenhum. Falamos aqui. Todo mundo criticando, pô. Tava cantado. Hoje ele sendo um treinador fraco. Limitado. Com suas convicções horríveis. Horríveis. O time dele tem que marcar, marcar, marcar. Não marca bosta nenhuma. Não sabe o que faz com a bola no pé. Esse jogo de hoje, gente. Pelo amor de Deus. É pra amanhã todo São Paulino acordar e ver que o Rogério Senne não é mais treinador do São Paulo. Não pode ser, cara. Um ano e meio de piada, de time mal treinado, caralho. Porra, revoltante. Aí tem um passapano, vai falar o quê? Pra criticar o Diniz e o Mirassol. Ó hoje aí, gente. Água santa, cara. Porra, no estádio do Palmeiras com o estádio lotado, caralho. Que que adianta a gente ter uma arena, porra? Mano, que vergonha. Vergonha. O goleiro do Água Santa não fez uma defesa difícil no jogo. Porra, sem falar desse departamento médico do caralho, inútil. Quando o Casares assumiu, pensei que ia ter renovação no São Paulo. Não tem. Jogadores, jogadores saindo, lesionados, partida, partida. Hoje o Galopo se machucou. O Wellington. Preparação física de merda do Rogério Senne também. Vá pra casa do caralho. Desaparece. Manda embora amanhã, véi. Caramba, velho. Acertou o campo, mas estão batendo bem demais, cara. Porque ele deu uma rameladinha ou o Pedro pegou? Quase, velho. Foi uma batida muito forte. Vamos, Mendes. Faz esse gol aí, pelo amor de Deus. Ah, puta que pariu. Vai pra casa do caralho, mano. Ele pulou a bola pro goleiro. Filha de uma mãe, mano. Bate firme. Puta que pariu, velho. Esse tapinha recuado pro goleiro. Desgraçado, mano. Mano, bate firme. Você tá com... Não sabe o que vai fazer? Bate firme no meio. Mano, tem nem o que falar, velho. Vai se ferrar, cara. É que não vai pra penalti, cara. É sempre isso aí. Os times grampos parece que, meu, ramela na missão. Para de falar que tu é minha, namor. Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa. Falando pra novinha das casinhas que tem minha, namor. Isso é fofoca, namor. Tô tipo Bialzão, comendo toda danada. Tô tipo MC Pulse, comendo toda danada. Você é o que acontece, não tô pensando novinha, jogando. DJ Barça. Para de falar que tu é minha, namor. Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa. Falando pra novinha das casinhas.